A justiça russa condenou a 20 anos de prisão um homem originário do Cáucaso pela morte de um adepto de futebol no final do ano passado. Aslan Cherkesov, um muçulmano de 27 anos da cidade de Nolchik, no Cáucaso russo, será transferido para um estabelecimento de alta segurança. A vítima, Igor Sviridov, adepto do clube de futebol Spartak Moscovo, sucumbiu a ferimentos provocados durante uma rixa. A morte de Sviridov, a 6 de dezembro de 2010, provocou então manifestações e desacatos de caráter nacionalista na Praça de Manets, a poucos metros do Kremlin. Na altura, milhares de manifestantes exigiram a expulsão dos caucasianos da capital russa.